Vamos dar certo de uma coisa, nós pertencemos ao Senhor, nós fomos batizados, nós fomos mergulhados na água viva que jorrou do coração de Jesus O demônio não tem nenhuma possibilidade de agir de dentro para fora da nossa vida, dentro do nosso coração o demônio não tem como entrar Ali está uma marca, ali está o cinete do Espírito Santo, por isso que o demônio faz tanto esforço de chegar ao nosso coração de fora para dentro Eu vou trabalhar um pouco essa temática amanhã, por isso ele tenta fazer com que o nosso coração, a nossa alma obedeça a nossa carne É daí que vem o princípio da luta, mas nós precisamos ter essa certeza e meu desejo é que amanhã a gente saia daqui com essa convicção profunda Essa certeza de que lá dentro já está o carimbo, que nós não temos esse calcanhar de Aquiles Mas também não podemos criar essa chance para ele Então o profeta vê essa água que pega as nossas raízes Meu irmão, minha irmã, quantas e quantas vezes nós caímos em muitos e muitos pecados Exatamente porque estamos com as nossas raízes apodrecidas A gente se preocupa muito em cobrir a aparência, a conjuntura É como se o Eto percebesse, quando chegasse aqui, que está apodrecendo um desses ferros que segura o rincão Ele ficaria apavorado Mas aí ele não tem dinheiro para consertar Então ele vai lá e compra uma boa lata de tinta e pinta Ninguém vê Amanhã depois a coisa começa a piorar Ele põe um papelão bonito E já encaminha cada vez uma equipe Porque não pode gastar dinheiro para mexer nessa estrutura Vai dar muito trabalho Vai ter que cancelar um acampamento Porque para mexer na estrutura vai ter que tirar o telhado E vai ser uma coisa terrível E vai ter que arrumar um guindaste que vai entrar por lá Vai estragar o chão Vai dar um trabalho medonho É melhor não mexer com isso É melhor só passar uma tinta E o que iria acontecer um dia É isso que acontece comigo e com você Eu penso que esse ano Ao pedirmos vim de Espírito Santo O Senhor está nos mostrando uma coisa muito séria O nosso problema, o problema da igreja O meu problema e o seu Não é conjuntural Não é aquilo que está por fora que não O nosso problema é o que está lá dentro É o que está lá na nossa base É o que está nas nossas raízes É o que está lá dentro do Brasil? 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 Obrigado.